Na banheira com o Cuquim Nós vamos brincar Com esponja e sabão Espuma de montão Esfrega o rostinho Depois a cabeça Esfrega aqui, esfrega ali Rostinho e cabeça Na banheira tem patinhos Quá, 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 quá Vamos brincar E molhar E saboar E enxaguar Na banheira com o Cuquim Nós vamos brincar Com esponja e sabão Espuma de montão Esfrega os braços Depois o corvinho Esfrega aqui, esfrega ali Os braços e o corvinho Na banheira tem tubarões Nham, 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 nham Vamos brincar Esponja e sabão Espuma de montão Esfrega as pernas Depois os pezinhos Esfrega aqui, esfrega ali As pernas e os pezinhos Na banheira tem sapinhos Quá, 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 quá Quá, quá, quá Vamos brincar E molhar Enxaguar E secar Muxi Panda Canções, episódios, música e diversão No aplicativo Cléo e Cuquim O Peluzinho Bo Zinho, meu Bo Zinho Tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho Ele estará com certeza Peluzinho deu um gorro Meu burro está dodói Bo Zinho, meu Bo Zinho Está com dor de ouvido Não quis tomar xarope Mas já foi convencido Marife deu xarope O Peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Tá com dor de garganta Então ele ganhou Uma linda xarpe branca Até deu uma xarpe Mairi pideu xarope O Peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor nas juntas Trai-se um comprimido E chega de perguntas Do quem deu comprimido Até deu uma xarpe Mairi pideu xarope O Peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Pô, 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 pô Não segure o pô, pô Meninos maiores Ao banheiro sempre vão Sente que é tão normal Não esqueça do papel Use água com sabão E lave suas mãos Música 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 Pô, 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 pô Não segure o pô, pô Meninas maiores Pô, 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 pô Música Música Pipi, 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 pipi Não segure o pipi Crianças maiores Fazem sempre assim Sente que é tão normal E descarga ao final Lave as mãos com sabão Fazer pipi Fazer pipi é natural Música 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 Pipi, pipi, pipi Não segure o pipi Crianças maiores Fazem sempre assim Sente que é tão normal E descarga ao final Lave as mãos com sabão Fazer pipi é natural E vamos brincar Sim! Música 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 Ia ia o Ia ia o Ia ia o Lá na greja do cuquim Ia ia o Uma vaca faz Mu Ia ia o Ia ia o Com mu aqui Com mu ali Mu aqui Mu ali Todos fazem mu mu Lá na greja do cuquim Ia ia o Lá na greja do cuquim Ia ia o Uma ovelha faz Be Ia ia o Ia ia o Com be aqui Com be ali Be aqui Be ali Todos fazem be Com mu aqui Com mu ali Mu aqui Mu ali Todos fazem mu mu Lá na greja do cuquim Ia ia o Lá na greja do cuquim Ia ia o Ia ia o Um porquinho faz Oink Ia ia o Com oink aqui Com oink ali Oink aqui Oink ali Todos fazem oink Com be aqui Com be ali Be aqui Be ali Todos fazem be Com mu aqui Com mu ali Mu aqui, mu ali, todos fazem mu mu Lá na granja do Cuquim Ia ia, oh! Lá na granja do Cuquim Ia ia, oh! Um patinho faz qua! Ia ia, oh! Com qua caqui, com qua ca li Quoca aqui, qua ca li Todos fazem qua com oi caqui Com oi ca li Oi caqui, oi ca li Todos fazem oi Com bé aqui, com bé ali Bé aqui, bé ali Todos fazem bé Com mu aqui, com mu ali Mu aqui, mu ali Todos fazem mu mu Lá na granja do Cuquim Ia ia, oh! Lá na granja do Cuquim Ia ia, oh! Um gatinho faz miau Um gatinho faz miau Ia ia, oh! Com miau aqui, com miau ali Miau aqui, miau ali Todos fazem miau Com qua caqui, com qua ca li Quaca aqui, qua ca li Todos fazem qua Com oi caqui, com oi ca li Oi caqui, oi ca li Todos fazem oi Com bé aqui, com bé ali Bé aqui, bé ali Todos fazem bé com mu aqui, com mu ali Mu aqui, com oi ca li Todos fazem mu Lá na granja do Cuquim Ia ia, oh! Ia ia, oh! Para, Cuquim Não descem aí Porque senão, como vão nos ver? Vamos, que tá quase saindo Querem brincar com a gente? Sim? Então vem! As rodas do ônibus rodam, 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 rodam As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade As crianças no ônibus querem brincar, querem brincar, querem brincar As crianças no ônibus querem brincar por toda a cidade De dentro do ônibus a Cláudis Oi, 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 oi De dentro do ônibus a Cléa diz oi por toda a cidade As crianças no ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As crianças no ônibus sobem e descem por toda a cidade As rodas no ônibus rodam, 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 rodam As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade Por toda a cidade Por toda a cidade Dez ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Nove Nove ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Oito Oito ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Oito ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Seis Seis ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Cinco 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 ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Quatro 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 ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Três Três É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Um Ovo na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Zero! Ovo na cama e o pequeno falou Enquanto o que eu tenho, 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 eu tenho Aqui estou, aqui estou, como você vai Bebe dedo, bebe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo verde, dedo verde, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo laranja, dedo laranja, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo azul, dedo azul, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo vermelho, dedo vermelho, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo amarelo, dedo amarelo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Bebe dedo, bebe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Aqui estou, 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 aqui Vem aqui Que do velô trocai Eu te ajudo, meu cuquim Já está pronto pra curtir Vamos! Bebezinho, peraí Sem as luvas não vai dar Não, não, não me deixe em paz Isso para mim não dá Sim! Irmãzinha, vem aqui Que do velô trocai Eu te cuido, meu cuquim Tudo certo pra curtir! Bebezinho, peraí Joelheira tem que usar Não, não, não me deixe em paz Isso para mim não dá Sim! Irmãzinha, vem aqui Que do velô trocai Eu te curo, meu cuquim Tá prontinho pra curtir Vamos! Oiê! Já viram a minha vaquinha? Ela é linda e ela é muito legal Vem comigo que eu mostro Tem uma vaca leiteira Não é uma vaca qualquer Dela sai leite fresquinho E tem o melhor gostinho Blam, blam, blam Blam, blam Um sino dourado ela ganhou E dele muito ela gostou Ela passa pelo campo Corre pelo espaço amplo Blam, blam Blam, blam Ah, mas que felicidade Que amiga de verdade Queijo, leite, doces, creme Saboreio hoje e sempre Tem uma vaca leiteira Não é uma vaca qualquer Dela sai leite quentinho E tem o melhor gostinho Blam, blam Blam, blam Um sino dourado ela ganhou E dele muito ela gostou Ela passa pelo campo Corre pelo espaço amplo Blam, blam Blam, blam Agora que nós inventamos Agora que nós inventamos O comando das mentiras O comando das mentiras O comando das mentiras O cuquim pegou o controle O cuquim pegou o controle E do céu caem verduras Trarará E do céu caem verduras Trarará E do céu caem verduras As baleias voam alto As baleias voam alto No verão há muita neve Trarará No verão há muita neve Trarará No verão há muita neve E do chão crescem bonecos E do chão crescem bonecos As formigas são gigantes Trarará As formigas são gigantes Trarará As formigas são gigantes Nós vamos contar mentiras Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu bencinho Quem pode me devolver? Meu bencinho, meu bencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar? Um, dois, três Quem achar será meu rei! Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu bencinho Quem pode me devolver? Meu bencinho, meu bencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar? Um, dois, três Quem achar será meu rei! Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O cookie ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A clã ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O pelo se ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macacinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O tete ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macacinho pulava na cama Ele caiu com a cabeça no chão A gente ligou pro médico e ele disse Esses macaquinhos vão dormir ou não Bebê, 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 você briga hoje Clarum, 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 clarum Boaz, larum, claren, chuai, uma azul E uma que peta especial Eu-oh! Bebê, 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 você briga hoje Clarum, 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 três Bê, 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 você tem lá hoje Claro, claro, três é pra hoje Uma que é rosa, verde também E uma que é preta e especial pra neném Bê, 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 você tem lá hoje Claro, claro, três é pra hoje Bê, 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 você tem lá hoje Claro, claro, três é pra hoje Olha a verde e a rosa também E tem um preto que te carra muito bem Bê, 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 você tem lá hoje Claro, claro, três é pra hoje Bê, 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 você tem lá hoje Claro, claro, três é pra hoje Desejo Feliz Natal Desejo Feliz Natal Desejo Feliz Natal E no novo também Desejo Feliz Natal Desejo Feliz Natal Desejo Feliz Natal E no novo também Emoções sem fim para Cléo e Cuquim Quem se cumpram seus sonhos tem neste Natal Que delícia os macipãs, que delícia os panetones Que delícia as roscas doces, viva o Natal Emoções sem fim para Cléo e Cuquim Que se cumpram seus sonhos bem neste Natal Sonhamos com ilusão, cheios de felicidade Porque amanhã chegará o Natal Desejo Feliz Natal, desejo Feliz Natal, desejo Feliz Natal E ano novo também Vou lavar as mãos antes de comer Para ter certeza que limpas eu vou ter As mãozinhas esfregar, sabonete pra ajudar Com a água enxaguar, pode começar Vou lavar as mãos, se do jogo eu faltar Para ter certeza, bichinhos não deixar As mãozinhas esfregar, sabonete pra ajudar Com a água enxaguar, pode começar Não se esqueça nunca mais, como Cléo e Cuquim As mãos sempre lindas As mãos sempre lindas, para ser feliz Vou lavar as mãos com Cléo e Cuquim Com a água e o sabão, lavo em tim-tim Vou lavar as mãos com Cléo e Cuquim Com a água e o sabão, lavar bem e sorrir Lá vai bem e sorrir Lá vai bem e sorrir Lá vai bem e sorrir Meme, ovelha negra tem alguma lã? Sim, senhor, três sacos de lã Para o mestre, a senhora também E um pro menino que vive mais além Meme, ovelha negra, tem alguma lã Sim, senhor, três sacos de lã Meme, ovelha negra, tem alguma lã Sim, senhor, três sacos de lã Para o mestre, a senhora também E um pro menino que vive mais além Meme, ovelha negra, tem alguma lã Sim, senhor, três sacos de lã Meme, ovelha negra, tem alguma lã Sim, senhor, três sacos de lã Para o mestre, a senhora também E um pro menino que vive mais além Meme, ovelha negra, tem alguma lã Sim, senhor, três sacos de lã Meme, ovelha negra, tem alguma lã Sim, senhor, três sacos de lã Para o mestre, a senhora também E um pro menino que vive mais além Meme, ovelha negra, tem alguma lã Sim, senhor, três sacos de lã Alguém pegou minha bolachinha Fantasma pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você, eu não E quem foi? Cléo! Cléo pegou minha bolachinha Cléo pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você, eu não E quem foi? Maripi! Maripi pegou minha bolachinha Maripi pegou minha bolachinha Maripi pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você, eu não E quem foi? Cléo pegou minha bolachinha Era minha Era minha para a minha merenda Ei, você, viu minha bolachinha? Era minha para a minha merenda Era minha para a minha merenda Tede pegou minha bolachinha Tede pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você, eu não E quem foi? Tomate! Tomate pegou minha bolachinha Tomate pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você, eu não E quem foi? Cléo pegou minha bolachinha Assim é como eu levo pra passear Meu cachorro pra passear Assim é como eu levo pra passear Pulando e brincando Pulando e brincando Assim é como eu levo pra brincar O meu cachorro pra brincar Assim é como eu levo pra brincar Feliz pelo parque Feliz pelo parque Assim eu dou banho no meu cachorro Com sabão bem cheiroso Assim eu dou banho no meu cachorro Sempre bem cheiroso Sempre bem cheiroso Assim é como eu dou a ração Pro meu cachorro pro meu cachorro Pra dormir Assim é como eu levo pra dormir Assim é como eu levo pra dormir Quando chega a noite Quando chega a noite Com e ao meu cachorro Pedunky Tinta ali Até lá Para mexer Chiquita fez o ponteiro Ninguém subiu no poleiro Bateu a uma Ninguém saiu Chiquita fez o relógio Chiquita fez o ponteiro A Cleo subiu no poleiro Bateu as duas A formiga saiu Chiquita fez o relógio Chiquita fez o ponteiro Peluzinho subiu no poleiro Bateu as três O caranguejo saiu Chiquita fez o relógio Chiquita fez o ponteiro Coelhita subiu no poleiro Bateu as quatro O tomate saiu Chiquita fez o relógio Chiquita fez o ponteiro Coelhita subiu no poleiro Bateu as seis A baleia saiu Chiquita fez o relógio Ei Cleo, Cleo Me dói a mão Ai Vem me curar Que não me sinto bem Vou correr pro mystery Que eu te curar Que eu te curarei Meu bem Verá que não te doerá E logo sorrirá Ei Cleo, Cleo Me dói muito o pé Vem me curar Que não me sinto bem Tenho muito cuidado De não voltar a tropeçar Olhe onde pisa E pode limpar Ei Cleo, Cleo Ei Cleo, Cleo Dói o meu nariz Eu parti bem forte Na porta ao abrir Vou correndo, mystery Que eu te curarei Meu bem Verá que não te doerá E logo sorrirá Ei, criançada Dói o meu joelho Ai Eu bati bem forte No chão ao cair Tenho muito cuidado De não voltar a tropeçar Olha onde pisa E pode ir brincar Ei, criançada Não me dói mais Posso levantar E ir lá brincar E ir lá brincar Hoje é Natal Vamos cantar Hoje é Natal Que felicidade Todo mundo unido Para o Natal Noite de paz Noite de amor Tudo dói ao seu redor E os anjos E os anjos cantando estão Hoje é noite de amor Hoje é noite de paz Hoje é Natal Vamos cantar Hoje é Natal Que felicidade Que felicidade O menino Jesus Nasceu Todo mundo unido Para o Natal Noite de paz Noite de amor Hoje é noite de amor Hoje é noite de paz Tchará! Hora da cenoura Não, não, não Quero muita bala Não, não, não Cenoura é uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa Pra você crescer Hora da cenoura Sim, sim, sim Adoro cenoura E amo você Hora do brócolis Não, não, não Quero uma jujuba Não, não, não Mas é uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa Pra você crescer Hora do brócolis Sim, sim, sim Adoro brócolis E amo você Hora do brócolis Hora do brócolis Hora do feijão Não, não, não Quero um bolinho Não, não, não Feijão é uma delícia E faz tão bem E faz tão bem Tem tudo que precisa Pra você crescer Hora do feijão Sim, sim, sim Adoro feijão E amo você E amo você Crescer Hora dos cogumelos Sim, sim, sim Amo cogumelos E amo você Hora do brócolis Hora do tomate Não, não, não Quero um chocolate Não, não, não É uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa Pra poder crescer Gosta de tomate Sim, sim, sim Adoro tomate E amo você Meu nome é quadrado Tenho quatro lados São todos iguais E perpendiculares Sabe já Como me chamo Meu nome é quadrado E eu sou o melhor Meu nome é triângulo Tenho três lados São muito naturais E muito originais Sabe já Como me chamo Me chamo o triângulo E vocês sabem quem eu sou? E vocês sabem quem eu sou? Já no diário Me deu o anel Tá muito claro Eu sou o ciclo Ando rodando Porque sou redondo Eu sou o ciclo Juntos dançamos Eu sou o ciclo Juntos dançamos Eu sou o ciclo Eu sou o ciclo Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Tem um gato que faz miau Ia, ia, ó E é miau pra lá E é miau pra cá E é miau, miau, miau Pra todo lado Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Tem um gato que faz miau Ia, ia, ó E é quaca lá E é quaca, quaca E é quaca, quaca Pra todo lado Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Tem um gato que faz miau Ia, ia, ó E é quaca, quaca E é quaca, quaca E é quaca, quaca, quaca Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Ia, ia, ó Quente, quente areia está Tome cuidado pra não se queimar Corra, corra para o mar Que a água fria vai te refrescar Fria, fria, água está Ai que frio, vai te congelar Corra, corra, saia do mar Agora o sol vai te esquentar Quente, quente o sol está Tome cuidado pra não se queimar Corra, corra pra outro lugar O guarda-sol vai te refrescar Pio, frio, protetor está Tão fresquinho você vai gostar Espalhe em todo o seu corpo E do sol te protegerá Quente, quente a pazinha está Tome cuidado pra não se queimar Corra, corra mais pra lá Com o gelo vai te refrescar Frio, frio, gelado está Ai que frio, vai te congelar Corra, corra, corra para lanchar Do suquinho você vai gostar Que lista tão alta como a lua Hey, hey! Como a lua Como a lua Então tocar o céu e as estrelas E as estrelas, e as estrelas Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você e como eu, minha lua E pegando foguete para viajar Para viajar até a lua Nós já percebemos que quebrada está Sim, sim, que quebrada está Que quebrada está Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você e como eu, minha lua Que iria estar tão alta como a lua Ei, ei Como a lua Como a lua Hoje é o primeiro dia Vamos pra escola Vou levar o tubarão e a mochila nova Estou com muito medo Mas estou feliz Quero aprender muito E lá nós vamos ir Terei muitos amigos E professora nova Vou com o Pedro e Cleo Vamos juntos para a escola Não vá embora Por favor Fica aqui comigo Eu perdi meu tubarão Hoje é o primeiro dia Já cheguei na escola Feliz com meus amigos E com professora nova Se na noite de Natal Feliz está Um presente que é só seu Te espera lá Vá pra árvore e abrir Sei que você vai gostar Um xilofone bem bonito Vai ganhar Se na noite de Natal Feliz está Um presente que é só seu Te espera lá Vá pra árvore e abrir Sei que você vai gostar Um tambor que o ritmo faz você pulsar Se na noite de Natal Feliz está Um presente que é só seu Te espera lá Vá pra árvore e abrir Sei que você vai gostar As maracas vão fazer você dançar Se na noite de Natal Se na noite de Natal Feliz está Um presente que é só seu Te espera lá Finalmente um pro cuquinho Todos juntos a tocar O triângulo que vem pra completar Brilha brilha estrelinha Brilha brilha estrelinha Quero te ver flutuar Quero te ver flutuar Quero ver você brilhar Quando o sol já não sai mais A estrelinha chega atrás Com seu brilha brilha estrelinha Com seu brilho e sua paz Com seu brilho e sua paz Brilha brilha sem parar Brilha brilha sem parar Brilha brilha estrelinha Quero ver você brilha Quero ver você brilhar Brilha brilha Sempre lave bem suas mãos Antes de comer Olha como estão de suja E cheiram muito mal Cheiram mal, cheiram mal Lave muito bem Antes de comer Não esqueça Lave muito bem Água vai Douglas Água vai Douglas Água vai Douglas Água vai Com sabão blu 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 Com sabão blu 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 Com sabão blu 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 Com sabão! Sempre lave bem suas mãos antes de comer Olha como estão de suja e cheiram muito mal Cheiram mal, cheiram mal, lave muito bem Antes de comer não esqueça, lave muito bem Água vai dududu-duru Água vai dududu-duru Água vai dududu-duru Água vai! Com sabão blu-duru-duru Com sabão blu-duru-duru Com sabão blu-duru-duru Com sabão! Sempre lave bem suas mãos antes de comer Olha como estão de suja, cheiram muito mal Cheiram mal, cheiram mal, lave muito bem Antes de comer não esqueça, lave muito bem Água vai, flash, flash Água vai, flash, flash Água vai, flash, flash Água vai Com sabão, flash, flash Com sabão, flash, flash Sabão, flash, flash Com sabão